Mas tu se pacenta, pus parça Uh, 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 tá sentindo que vai perder mais um Hoje as metabangas são vagabundo Relaxa, aproveita a oportunidade Eu não gosto muito, quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Fazendo gestão, vai ficar até mais tarde, ai, ai, ai Sente o que você hoje tá demais E que eu amo o jeitinho que você faz, e faz, e faz Não sei porque você se foi, gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei tanto Ela se encando é uma delícia Que quando me fascina Só de olhar essa mina me perotiza Só de olhar essa mina me perotiza Eu vou e não tá louca Tá viciada e senta Pabuda Toma que toma que toma Grave nas alturas Tá viciada e senta Pabuda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção Atenção No chão No chão No chão No chão No chão Bota a palma da mão No chão No chão No chão Bota a palma da mão no chão No chão Tá brotando no plantão Pra tirar foto com revolta Ai caralho Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer senta Por que não é uma maceta forte Por que não é uma maceta forte Por que não é uma maceta forte cacopada E pim esse cachorro Vila lata Ü pim esse cachorro Vila lata Mas me liga depois que eu to surtout Ponta o que tem uma caixão Aqui de quarto Rebolando pa caralho Ficando pa caralho Me liga depois que eu tocomm Ponta o que tem uma caixão pabuda De uma estabilidade que tenho bumbum Dica tica... Dica tica... Dica tica... Dica tica... Bumbum Bumbum bate Bumbum bate Quando grave bate Ela bate o bumbum Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado vai ter que deixar forte Ela quer sentar porque a porquê não é uma seta forte Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola, trava e faz de um jeito que nem uma roupa faz Foi doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua vida E pende esse cachorro ouvi-la-lata E pende esse cachorro ouvi-la-lata Mas me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de casa Rebolando pra caralho, ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de casa Passa como da primeira vez Taca, taca, taca Taca a raba em mim, taca, taca Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze molas E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha logo quando o jogo vai Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode Sarra, 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 nosso sentimento mostra do talento Vai, 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 novinha, vai, vai, novinha, vai, vai, novinha, vai, novinha, vem jogando, vai prazer, não vou bebendo, ela vai descer, no cabelo, senta, ela vai, mano, tá, pô, tá, pô, tá, pô, tá, pô. Nós, nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina, nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina. Surfando nos Mandela, tacando o pau nas malditas, surfando lá no b... Eu sou o mestre dos barcos Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Bate, vem com a frente, pode dançar É parte, é parte, é parte Quando grave, bate, bate, a gata quer jogar Vai começar, vai começar Quando grave, bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate Sabe, faz, deixe os maloca da favela com você de quero mais Bate, 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 Música Música Cada hit na favela, vai, é um terreno Que coxinha, que rabão, vai tá, vai tá Vai, baixa, roxa, cobiça, carinha, a voz do que sai Várias posições, maneira que aprendeu lá no vaso A galera gostou, minha menina, eu te peço, então vai Vou mudar a aceleradinha, devagar, devagar, e tu vai E baixa, e baixa, e baixa, devagar, e tu vai Sei que tu gostar do brabo, quando te pego se assanha Na frente do paredão, como a moda da ladrão Na 120 BPM, esse hit é maior onda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, LS, lança a grava vai, 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 vai Música Clicca Clic, clac, bum, clic, clac, bum, clic ca Quer agressividade, então vai tomar Tuca, tuca da profunda, só soco no nuca Puxão de cabelo e tampa na bunda Tuca, tuca da profunda, só soco no nuca Tá doidinho pra ver o meu piercing no peito Doido pra conhecer a minha habilidade Te falaram com a boca, eu tenho jeito Na hora que eu tentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, me deixa de joelho No beco da favela, vai ter sacanagem Eu olho pra tua cara, tu puxa meu cabelo Aí tu acelera e vem no nível hard Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é uma seta forte Ei, tudo bem? Como tá? Ei, o moço faixa tá querendo te botar pra sentar Divagarinho, 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 divagarinho Escone se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lazei já convocou as amigas Pode botar, pode botar, pode botar, não Vai rebola a trava e faz de um jeito que nem uma outra faz Tô doidinho pra ver o seu piercing no peito Doido pra conhecer a sua vida R da tijuca e cabelão, tô balançando as brasas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lazei já convocou as amigas E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra descer Bota, 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 bota Bota, 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 bota Tuca, tuca da profunda Só soco dentro do la Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão, puxão de cabelo e tapa na bunda Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Bumbum já é nove horas Vai com o bumbum Tchê, tá, tchê, tá, tchê Vai, tchê Ah, é o safadão do bigodim Dá pepega pros irmãozinhos Vem descendo Vem na gostosa, vem rebolando É o safadão do bigodim Dá pepega pros irmãozinhos Vem descendo R da Tijuca e Cabelão Tão balançando as brasas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fudendo o beco na casinha Que a tropa do lazer já convocou todas Às vezes você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Eu desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu voo que ela chama Te conheço Tchê, Kikka, vai no alto e joga o bumbum Bumbum, bum, 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 bum Bum, 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 bum A menina se treinada Primeiro toma jack e depois leite na sua casa Pira treinada, ainda se vai na cara A menina se enlouquece, topode alucinada Alucinada, então a menina se treinada Se tem uma manhã, tem um sucesso Pira treinada, ainda se vai na cara A menina se enlouquece, topode alucinada Alucinada, então a menina se treinada Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai sentar por favor Sozinho não fico não Cansei de me apegar Fica só, que é melhor Se me apaixonar, que dá uma pior Se me apaixonar, focado em uma só Yo, you better give me that money Baby, I got your money Don't you worry I said hey Eu vou te machucar Ela é esse ano, né? Eu vou te machucar Eu vou te morta Eu vou te machucar Eu vou te machucar Pode me mandar, pode me mandar, pode me mandar, pode me mandar Eu chamo teu vulgo malvado Você é médico, fosse, você é médico, fosse, você é médico, fosse, você é médico, você é médico do outro Vai se socar com a mão na boceta, vai se socar com a má boceta Mal intencionada Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá porta Dizer que nós ama na cama já é normal Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Te creio uma coisa que coloca no cabelo Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou te colocar, colocar, colocar O que é? É um cara que vai E faz assim? Não, assim Ah, morei Já se querem virar, o que é, só não tenho gostei O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já muntei o fuga malvador Vai, vai, malvador DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão É o DJ dele vir de vida Você acha que é bom? Patrick Muniz Tá botar no meu copo, cudeu Me tacaram balinha Tá botar no meu copo, cudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu O vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga pra lá Eu vou jogar pra cá Um, um, um Fada pra hipnotizar Um, 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 um Vamos jogar Vamos jogar Free Fire 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 A intenção é nada Não vou perdoar Porque nós é bandido mal Bandido mal Tu sabe que não dá bora Dizer que nós ama na cama Já é normal Depende, nós tá com pau Vou repentar, vou repentar Vou repentar, vou repentar Vou repentar Chamo teu furo mal, vetão Antes que eu fosse com talento Show, fiquete Você percebendo Bate, não trata Essa puta safada Que ele já tá dando de lente na cara Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar Faseadinha do Tik Tok Fudei Bruninho do Banco Fudei 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 Essa é dos Cris Fudei Calma aí, mãe, pô, tô gravando Voltei Tudo bem Como tá? Ei, moça, já tá querendo Porque quando eu começo Elas não para Então menina bate, 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 bate com a bunda na vara Então menina bate com a bunda na vara Então menina bate com a... Não, não falado por aí Bargulho sério, não se esqueça Chifre é alguma coisa que coloca no cabelo Tudo rapidão Tudo rapidão Lida que esse rapidão Chonadão, dão, dão Todo esse botão vai rapidão, dão Tá, 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 tá Isso aqui não é uma culpa Se você afundiu, essa noite eu não vou Olha, 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 olha Hoje eu não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu voo que ela chama Te conheço pra ir ganhar Me bota, 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 b Já montei o vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Eu tô cheio de dano, prepara seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai gritar Você vai beber, vai chorar, chama Hoje Lala Yalaí Lala Yalaí Lala Yalaí 20 anos está chegando Vou dar uma hora pra mim Lala Yalaí Lala Yalaí Vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Passarinho Que soma é esse? Protei no baile da matinha BR da Tijuca Cabelão tá balançando as mãos Quando o tempo tá novinha Descendo no céu rebolando a sua Vai rolar uma fugidinha E já pode ser que o tempo Deu no tempo rapazinha E a tropa do lazi já convocou Nas amigas Toma pra novinha Toma pra novinha Torra de caçete Vai na toa Por certeza Toma pra novinha Toma pra novinha Torra de caçete Vai na toa Por certeza Toma pra novinha Toma pra novinha Torra de caçete Glock balança 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 E assim, p***a meu esquiboating Tá doidona de Black Boney Sorra, sorra, sua safada Só tá me dando mole porque eu tô de copa Tô doido doido, ela joga na minha p*** There you go, there you go Você não termina, ô ninguém E aí, rapaz Você não speaka然 Skip Advanced Water Sons de futuro Trabalho com um produto bufrão Por isso as pirânicas me querem Agora tem humor Que eu não pesto Frito bandido Elas me olham de verão Eu sei que é o brilho da corrente Eu sou o Masked in the Spock Esse é o GRCS, sucesso com a mulher Eu sei que tu gostar do brabo quando te pego se assanha Na frente do paredão como a moda da ladrão A 120 BPM e esse hit é a maior onda Toma, 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 toma Então lança, treme, vai, treme, vai, novinha 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 Então lança, treme, dinha Cada hit na favela, vai, é um terreno Que cozinho e rabão Vai, treme, vai, treme, vai Vai, treme, vai, treme, vai, treme Vai, treme, vai, treme, vai, treme, vai, treme, vai Várias poses, maneiras que aprendeu lá no passado O que é isso? 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 O que é isso?